Olá, gente! Estamos aqui com mais um quadro Caixa de Objetos e hoje nós temos o nosso convidado, o Christian e a Vanessa. É um casal e vai ser super divertido. Então, vamos lá. Para explicar um pouquinho como que funciona esse quadro, nós temos aqui uma caixa de objetos com vários objetos que eles não sabem. E eu vou tirar um objeto e eles vão ter que falar a primeira palavra que vem na cabeça deles. Então, primeiro eu vou mostrar, a gente começa com a Vanessa e depois o Christian. A primeira palavra, hein? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro objeto, uma máscara. Vanessa, primeira palavra, proteção. Christian? Saúde. Saúde. É um objeto que agora, agora não mais, né? Mas ainda faz presente na nossa vida aqui na paróquia também, né? Então, por toda essa situação que a gente passou, mas é importante que a gente continue se cuidando, né? Mesmo usando ou não a máscara. E feliz que a gente esteja aqui hoje após todo esse momento de pandemia que a gente ainda esteja juntos. Muito bom. Vamos para o próximo objeto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que eu desespero. Objeto fofinhão. A foto da família deles. Vã, primeira palavra. Amor. Amor. Christian. Eternidade. Que lindo. Essa aqui é a foto que a gente pegou da família deles. E são umas fofas as filhinhas deles. E acho que, sabendo a história de vocês, realmente é o alicerce, né? É. É a força de tudo. E faz muito sentido. Vamos lá para o próximo objeto. Vem lá, tem um objeto. Um microfone. Primeira palavra. Acho que é propagar a voz. Não sei. Dar voz. Dar voz. Dar voz. Ok. Acho que ele abre tantos caminhos, né? Acho que você dá voz a uma música, você dá voz a uma palavra que um outro possa escutar de fortalecer, ele te abre, na verdade é uma abertura que ele te dá, né? De espaço, de som, de amplitude, para que outras pessoas te escutem. Procuro. Christian. Eu corro. Corro dele. Legal. E tem vergonha de falar? Nossa. Jura? Eu sou, por exemplo, parece que sou uma pessoa tímida, né? Então, não tenho, eu sou muito da operacional, da mão na massa, mas essa microfone é comigo. Essa parte de expor as suas ideias, dar voz nos seus sentimentos. Não. Não. É, não é uma insegurança, né? Mas, por outro lado, também, nos dá voz a muitas coisas, né? Vamos lá para o próximo objeto. Vamos lá, boneca! Infância. Infância. Você brincava muito de boneca, não é? Brinquei bastante. Assim, até hoje eu tenho algumas bonecas que eu guardei. Que estão, hoje estão no quarto da Luísa, né? Tem da Catarina, mas que eu guardei, que eu tenho muito carinho. Que umas que até as meninas pediram para brincar e eu deixei brincar, que é uma menenzinha, que é a minha Valéria, né? Tinha até nome. Tinha até nome, até hoje. E elas brincam com elas. Hoje, criança, brinca um pouco menos, né? Mas elas, até hoje elas brincam. Então, me lembra muito a infância. Ah, é legal que isso é passado, né? É uma coisa que a gente, eu adorava boneca. Então, eu gostava muito de barbe, assim, de outros brinquedos. Eu gostava de boneca neném, assim, de eu cuidar, né? É muito gostoso ter esse carinho. E você que tem duas filhas, né? Duas princesas, ter passado isso, né? É muito gostoso. Christian? Brincadeira, né? Brincadeira de casinha, gente. É, tem muito, né? Faz parte, né? Faz parte. Hoje eu tenho em casa, são três mulheres em casa, né? É. Então, faz parte. Com certeza, faz parte. Temos aqui uma caixinha com anel, Vanessa, aliança. Elo. Elo, deixa eu ver mais. Conte-me mais sobre ela. O elo é uma ligação, né? O aliança não é, mas é que é um elo entre as pessoas que querem. Então, basicamente, é isso que eu defino. Faz parte da vida de vocês, da história de vocês também. É importante. Eu acho muito legal esse símbolo, né? Que a gente carrega no casamento, numa vida de casal, uma vida a dois. Porque se você for parar pra pensar, você carrega um pouquinho do outro sempre com você. E é uma coisa infinita, né? Porque se você for pensar num círculo, você não tira ali pra você desenhar, né? Então, eu acho muito legal essa influência. Você nunca vai sozinha, né? Você tá sempre levando ele junto com você. Você sempre tá levando junto com você. Seja quando tá no noivo, você tá pensando no futuro. E aqui é o futuro, mas vocês já estão juntos construindo esse futuro, né? Muito lindo. Temos mais. Temos mais. Esse daqui... Temos aqui... Vou aumentar os meus minutos de ministro de saúde, né? Então, eu fiz uma palavra que você vai se enviar. Testemunho. Testemunho. E você... Fé. Fé. É um testemunho de fé de vocês. Eu acredito que você poder entregar o corpo de Cristo, quando você tá paramentado, ou mesmo na sua vida fora da missa, na sua vida cotidiana, é um testemunho que você tá dando. É um testemunho que você segue a Cristo, você tenta viver aquilo na sua vida e... E você... Pra quem quer que seja, não importa onde você está, quem está à sua frente, você segue forte naquele seu propósito, porque é aquela fé que você partilha, que você acredita. Hum... Forte. É. É isso. É isso, né? É você acreditar, por mais de tudo, você está ali, né? Que você não existe. Que lindo. E os dois fazem muito bem essa missão, né? Desempenho muito bem. Próximo. Objeto. Estamos aqui. Com o de bem-te. Uma palavra. Primeira palavra. Saúde. Saúde. NGN. NGN. Da tarde ainda. Temos aqui Nossa Senhora. Qual a primeira palavra? Mãe. Exemplo. Exemplo. Exemplo de mãe. Então, a Senhora foi um exemplo pra tudo, pra gente, né? Ela foi um exemplo de serva, de se colocar... Aceitar o plano de Deus, não questionar. Um exemplo de mãe, porque ela educou Jesus, ela esteve à frente. Um exemplo de fé, porque ela viu todo o sofrimento do filho dela e ela não se deixou abater. Ela estava chorando, mas ela estava aos pés da cruz com ele. Um exemplo de perseverança, porque Jesus morreu, ressuscitou e ela estava no cenário com os discípulos e estava mandando a vida para que a palavra, para que tudo fosse propagado e se cumprisse o plano de Deus. Então, ela... Ela é planada. Tem algum momento que você tem alguma devoção a ela? Alguma coisa? Acho que a todo momento, né? Só esse carinho, né? É, a todo momento a gente... Né? Muito bom. Temos aqui... Não, vou deixar isso para o último. Temos mais dois objetos. Este objeto. Um terço. Muito lindo. Qual a primeira palavra que você tem? Fé. Oração. Oração. Então, é só fé. Vocês costumam rezar um terço sempre? Deveria ser diário. Mas eu não faço diário. Não deveria ser. Mas eu acredito muito na força da oração. No que cada conta da oração representa, né? Da Ordem Maria. Em cada mistério do terço, né? Que conta todo o plano de Deus, né? Como ele vem selado. Realmente, ele vem fazendo todo esse círculo. Não só com o terço, mas o rosário, né? Com o quarto terço. Sim. É, a gente, nessa época de pandemia, a gente rezava bastante o terço, né? A gente se apegou muito, então a gente era difícil de vir mais para a igreja. Só algumas pessoas estavam limitadas. Então, a gente fazia os grupos de oração. E foi um período que a gente rezou bastante, né? E por acaso, né? Nossas filhas aprenderam a rezar nessa pandemia, o terço. Então, a gente fazia o dia das crianças. Então, foi um momento assim... A pandemia teve alguns reflexos, né? Para nós até, né? E nesse sentido, fez com que as nossas filhas se apegassem bem, a rezar-se conosco. Foi bacana nesse sentido. Na sexta-feira, né? Então, se eu não passar a aula da família, quando eu rezava o terço, é o terço das crianças. Cada criança puxava uma dezena. Foi bem bacana. Então, foi bem bacana esse momento. Bom, vou confessar para vocês que eu comecei a rezar o terço e aprendi. Porque eu entrava na oração, no rastral familiar. E com as meninas, com as minhas amigas também, a Luana que faz parte. E também rezava o terço. E principalmente nesse período que a gente até falou do outro objeto da Máfra. Fez a gente se unir e ficar mais perto da igreja, né? Porque a gente não podia estar aqui fisicamente. Mas é uma força, igual você falou. É uma força da nossa fé. Cada oração e todo o significado que ele representa para a gente. Muito lindo. Chegamos aqui ao último objeto. Não foi parado? Acho que esse objeto é significativo para eles. Algo me diz. Qual a primeira palavra? Vida. Família. Não só a família que eu tenho, mas toda a família que nós construímos a partir do encontro de jovens. Eu falo que minha vida mudou tudo por causa do encontro de jovens. Foi a partir daí que eu conheci a Vanessa. Conheci os amigos que eu tenho hoje. E conheci a Deus. Na verdade, eu era do mundo. E hoje eu sou de Deus. A partir desse encontro que você ficou. E a Vanessa também, a história de vocês foi lá, né? É. Encontraram lá. Então, é um objeto com muito significado, muito carinho. E hoje tem a história deles. E muito obrigada pelo esse quadro. Foi muito legal saber um pouquinho sobre o que vocês pensam desses objetos, né? E também ter um pedacinho da história de vocês, assim, cada um deles. Alguma lembrança, alguma coisa. Muito obrigada por terem participado. E vocês, muito obrigada por terem assistido. Não deixem de se inscrever no canal, de acompanhar os nossos vídeos. E de dar um like nesse vídeo também, para que esse vídeo possa se propagar ainda mais. Tchau. Tchau. Pode cortar o tchau.